A Casa Assistencial Saracouto funciona há mais de 10 anos aqui no bairro Matadouro. Estima-se que mais de 40 mil fraldas geriátricas tenham sido distribuídas ao longo do projeto. A gente vem fazendo um trabalho de doação de produção e doação de fraldas para os idosos e deficientes físicos acamados aqui do município de Nova Lima, sendo ele esse acamado temporário ou definitivo. Nós produzimos as fraldas e doamos um pacote de fralda com 10 unidades por semana. Mais de 60 famílias carentes estão cadastradas para receber as fraldas no município. O material utilizado na fabricação custa em média 3.500 reais. O custo é elevado e a demanda não para. Para dar conta de parte das despesas geradas pelo projeto, os voluntários têm apelado à criatividade. Nós temos os nossos parceiros que fazem uma contribuição mensal para a instituição. Fazemos um bazar, que é um bazar permanente que temos aqui na Casa Estencial Saracouto. Já fizemos jantar dançante, ações entre amigos. Aí baseado nisso é que nós conseguimos o recurso tanto para a compra da matéria-prima quanto para o pagamento do aluguel e das outras despesas que tem aqui na Casa Estencial Saracouto. Mas mesmo com tantos esforços, a renda arrecadada não tem sido suficiente. Por isso, qualquer ajuda é bem-vinda. Pode fazer o contato na Casa Estencial Saracouto, vindo à rua de Rio de Janeiro, número 305, no bairro Matadouro, onde estamos localizados, ou através do nosso e-mail, casaracouto.com ou telefone 99182-2771. Então, vamos lá.